Quer falar de amor, como você é loutrado na criança? Achar que não agrou, é que não fez e não há esperança Colocar seus trabalhos no México, pra mim Descontrar suas raivas, ser tão ruim Quer falar de educar, como você nunca me deixou ir à escola Sempre me disse não, nem podia ir brincar pra fora Se eu soubesse que ia ser tão ruim, eles jamais deixaria cuidar de mim Quer falar de paz, todo dia briga-se comigo Acho que não dá mais, tô correndo um grande ferido Você disse que ia cuidar de mim, mas as coisas não aconteceram bem assim Você disse que ia cuidar de mim, mas as coisas não aconteceram bem assim